Aqui também é mais uma propriedade que está, que foi demolida, certo? Para construir barracão também aqui, minha gente. Então, é onde desalojou muitas famílias aqui, olha. São uns três lotes aqui juntos, né? Com certeza vai sair mais um barracão aqui agora, tá? Igual eu sempre falei que eu não sou contra barracão nenhum. Eu sou contra é obrigar as famílias saírem da propriedade, né? Porque eles não aceitam ter mais de que é uma casa. Mas os barracões têm o direito de ficar? O povo também tem que ter o direito de ficar, minha gente. Então, é só isso, é a nossa indignação, tá? Mais nada que nós queremos, não. E nós vamos prosseguindo aqui com essa matéria aí, porque nós temos mais coisas para mostrar aí, minha gente. Quem fala sempre é o caso do Boqueirão, o meu muito obrigado e vamos prosseguir.